Seja bem-vindo ao mundo das integrais por substituição. Toda vez que tiver uma coisa com x multiplicando outra coisa com x, na verdade, uma coisa com essa variável, né? Esse exemplo é x. Uma coisa com x multiplicando por outra coisa com x, eu não posso resolver integral direto. Tenho que usar um método para resolver, para transformar em uma integral simples, uma integral que tem na minha tabela. Não tem na minha tabela 2x vezes cmx². Um desses métodos é o método da substituição, onde eu pego um termo, derivo e encontro outro termo. Por exemplo, se eu derivar x² mais 1, eu caio em 2x. E esse 2x, de alguma forma, está multiplicando esse dx aqui. Então, essa integral era resolvida pelo método da substituição. A minha pergunta é, você sabe resolver essa integral? Qual é o resultado dessa integral? Coloca lá nos comentários para mim. Eu quero saber qual é o resultado dessa integral. Estou te esperando.